Por que você vai comprar aqui na Blast Shop seu computador? Tão fácil, comodidade, aqui no bairro de Moema, você tem amplo estacionamento, você tem a facilidade de comprar por telefone, tem uma super equipe de vendas treinada, não fica aquele papo, ah, ainda vai demorar pra me atender, não é verdade? Verdade, é que é rapidinho, você chega, monta a sua configuração, tem um pronto atendimento, é super rápido. E o pessoal não precisa entender de computador não, o pessoal aqui não pede por você, você vai dizer pra que que você quer e realmente você vai ter um ótimo preço. Vamos começar mostrando o que, Gigi? Olha, eu tenho um AMD, um K62500 com 32 HD de 10.2 com monitor ProView, 15 polegadas tela plana, preço à vista R$ 1.199 ou em 4x sem juros. Agora presta atenção pra você que quer comprar um computador e quer pagar pouquinho por mês, você sabe que não pode abrir mão no computador, mas tem aquela grana pouco apertada, ele tá fazendo financiamento em 1 mais 24. Olha gente, 1 mais 24 de R$ 71,88. Esse pra esse é AMD K62500, agora vamos passar mais uma configuração, mais um pressão? Vamos, pra quem quer um aviãozinho, um Pentium 3 650 com 64 HD de 10.2, monitor de 15, tela plana, à vista R$ 1.599. Ou uma mais 24 de R$ 95,56. Agora você quer um Celeron, você quer um Pentium 3 700, você quer outra configuração, você vai trabalhar com imagens, você só vai acessar a internet, é pra fazer pesquisa, não importa, o pessoal da Blashop vai te orientar, certo? Certíssimo. E toda linha de acessórios, suprimentos, você que quer incrementar o seu computador, com uma webcam e muito mais você tem aqui, dá pra fazer pacotão também, faz preço bom? Dá e preço especial pra estabilizador, quem comprar a máquina, paga só R$ 25 no estabilizador. Isso, compra de qualquer computador, é isso? Qualquer equipamento leva o estabilizador por R$ 25. Aqui direto, hein? De segunda a segunda, não fecha das 8h30. E das? Das 8h30 às 19h, de domingo a domingo. Alameda Jurupis? 1-937-5097-3600. Me mostra qual estabilizador que o pessoal só vai pagar R$ 25. O estabilizador de 1KVA EnerMax. Isso é muito legal pra você, não perca tempo, é Blashop te esperando. Vem!